E a Loron Tolunulurra Sinida Fulana Augusto, Instituto Superior Cristal, Lihussi Faculdade de Ciência da Saudi, realiza a cerimônia dada a ricas estudantes estagiários Sira, Neberremata ou Nascida em Estadio Prática, durante Fulan Rua e a Centro Saúde Sira e o município de Lê. Ceremônia entrega a ricas estudantes ne realiza a Salão Cristal Central Bali de Dê Lê. Presidente Executivo Fundação Cristal Agustinho dos Santos Gonçalves, e, em discurso, agradeço ao Diretor do Centro Saúde do município de Lê, neberximo estudante estagiário Cristal, onde é o Estadio Prática. Parabéns, agradeço. E nós temos que fazer uma parte de serviço no futuro da parte da cultura, mas que troca mal, não é normal, mas nós sabemos que é o Estadio Prática, mas nós temos que fazer um Estadio Prática, mas nós temos que fazer um Estadio Prática. Porque a Estadio Prática vai, e a TIA, vai ajudar a Estadio Prática. E nós temos uma Estadio Prática, que é uma Estadio Prática. E nós temos que fazer um Estadio importante. Estadio importante também nessa experiência, uma prática em minha teoria, experiência em minha prenda, e eu não apresenta, e da rua apresenta, mas eu estou com esse prato da matéria nacional. Eu não tenho a chance, agradeço ao seu Diretor, para a Sibet Sira, e eu não tenho que estar, mas eu não tenho que estar, Cristo não é steep, E a Fátima Nessan, diretor do Centro de Saúde do município de Ligatete, mas que remata o estado de prática clínica, mas bem a Fátima aprende onde continua a preparação para o futuro. Oрудivoiversary Defesa Primeira e positivista, immer a Fátima Atsum Podemos ver. Di m권 Mana 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 Or Ban Fátima World relate-up Estudantes da Diária Cristal, Novita Soares Santos, agradecem a oportunidade de aplicar a ciência de aprendê-lo para que possam capacidade de aplicar a ciência de aprendê-lo. A ciência de aprendê-lo para que possam capacidade de aplicar a ciência de aprendê-lo. A ciência de aprendê-lo para que possam capacidade de aplicar a ciência de aprendê-lo para que possam capacidade de aplicar a ciência de aprendê-lo. A ciência de aprendê-lo para que possam capacidade de aprendê-lo para que possam capacidade de aprendê-lo para que possam capacidade de aprendê-lo. A ciência de aprendê-lo para que possam capacidade de aprendê-lo.